Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Dei um pé de vento, caí o pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei com o pé de planta, despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Deu pra pegar? Aprenderam? Ah, vocês viram quantos acordes? Pé com o pé, uma das minhas preferidas Olha aqui, Lá, Fá sustenido Lá, Fá sustenido Lá, Fá sustenido Lá, Ré, Si menor Ré, diminuta de Dó Dó sustenido menor Lá, Lá maior Do sustenido com sete minona E essa aqui que eu não sei nem o nome Depois vai pra Ré Na, 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 na Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Acordei, de novo então Acordei com o pé esquerdo Calcei meu pé de pato Chutei o pé da cama Lá na estrada Deu um pé de vento Caiu o pé da água Enfiei o pé na lama Perdi o pé de apoio Agarrei no pé de planta Despenquei com o pé descalço Tomei pé Então, ó o Ré Agarrei no pé de planta Tomei pé da situação Tava tudo em pé de guerra Tudo em pé de guerra Tava tudo em pé de guerra Tudo em pé de guerra Agora vem uma espécie de rock aqui Tá vendo essa mancadinha aqui do mi maior? Tô abafando a corda aqui Abafando aqui com a mão Pé com pé, pé com pé Pé com pé, pé contra pé Pé com pé, pé com pé Pé com pé, pé contra pé Pé com pé, pé com pé Pé com pé, pé contra pé Pé com pé, pé com pé Vocês viram que eu fui de oitava, né? Pé com pé, pé com pé Pé com pé, pé contra pé Estão gostando? Essa música aqui não é muito fácil não, viu? Não me leva a pé da letra, que essa história não tem pé nem cabeça. Isso aqui é um Ré com essa oitavinha aqui, né? Não me leva a pé da letra, que essa história... Foi pro Mi sétima aqui, né? Não tem pé nem cabeça, Lá maior. Não me leva a pé da letra, que essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, que essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, que essa história não tem pé nem cabeça. E volto pra essa batida, essa batida bem secona assim, né? Pum, 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 tico, pum, tico, pum, em cima daquele Igechá, né? Aliás, esse Igechá é mais simples, é assim... Essa música surgiu quando o Ari Colares, a gente tava trabalhando junto em vários projetos, e ele começou a testar uma conguinha que tinha lá no estúdio da palavra cantada, e ele começou... E eu comecei a ouvir na minha cabeça. Pum, 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 Nó, Ré, Diminuto Depois alguém me diz que a corda que é esse aqui, tá? Ele deve vir do um Lá Aumenta esse Mi vira Fá E oitava aqui Tomei pé da situação Tava tudo em pé de guerra Tudo em pé Tem mais essa firula aqui Tava tudo em pé de guerra Aliás Tava tudo em pé de guerra Tudo em pé Eu tô fazendo Lá, Cidô, Dostinido Tava tudo em pé de guerra Lá, Cidô, Dostinido Vou dar no pé, pé, de pé, samba no pé Dar mais pé, pegar no pé, meter o pé, passar o pé Ponta do pé, bicho de pé, de orelha em pé, pé contra pé Roda pé, pé Não me leva a pé da letra Que essa história não tem pé nem cabeça Pé com pé